O chanceler brasileiro Celso Amorim destacou que para a retomada das conversas será preciso que os Estados Unidos tenham interesse e exerçam uma posição de liderança. Nós trocamos ideias em Davos, o diretor-geral refletiu sobre elas, tirou conclusões, a meu ver, que eram conclusões dele, mas que eram conclusões positivas, fez uma tentativa de avançar, infelizmente não houve muito avanço, na minha opinião, porque, como já foi dito, o quadro político ainda não favorece. Eu acho que agora, na realidade, não se trata de ter grandes ideias novas, se trata de como, pelo menos para nós, como o Brasil, como o governo Lula, já que nós temos sete, oito meses pela frente, se trata para nós, essencialmente, oito meses, pouco, cada dia vale muito, mas, enfim, de ver o que nós podemos fazer nesse período, Em disputa entre o Brasil e os Estados Unidos na OMC sobre os subsídios norte-americanos aos produtores de algodão, o Brasil foi autorizado a fazer retaliações contra os Estados Unidos. As negociações estão sendo destravadas e os países podem chegar a um acordo sobre o tema. Na realidade, se os Estados Unidos tivessem contribuído ativamente para concluir a rodada em julho de 2008, o problema do algodão estava resolvido e os Estados Unidos teriam obtido uma porção de coisas em troca, não do Brasil, em troca do sistema. Como não houve, ele está tendo que, naturalmente, adotar as medidas que a OMC recomendou.